Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, não vai ser tão produzido porque vai ser feito no improviso Quando eu acordei eu não fazia a menor ideia que eu ia vir parar no Paraguai hoje A gente tá aqui ó, na Miami Sul Mato Grossense E tudo isso porque a gente descobriu uma promoção aqui de um drone Tava dando uma diferença de uns 2 mil reais em relação ao Brasil E como a gente mora a 300 quilômetros aqui de Ponta Porã, que é fronteira seca né, aqui com Pedro Juan Cabaleiro Então a gente entrou no carro 1h30 da tarde, agora são 10h para 5 e a gente veio parar aqui ó, no Shopping China Maior shopping de importados da América Latina E a gente tem um dos maiores do Brasil aqui, bem pertinho de casa Então a gente vai entrar agora lá correndo porque o lugar fecha às 7h da noite E eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de como é uma imensidão lá dentro de coisas que tem pra se ver, pra comprar Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês E ó, fica a dica, quem vem pra Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, fica uns 200 quilômetros aqui do Paraguai Dá pra você fazer um bate e volta de Bonito até aqui, vir fazer comprinhas no Paraguai e voltar pra Bonito no mesmo dia Então vamos lá, vamos acompanhar essa loucura comigo Vou mostrar pra vocês aqui dentro Antes de entrar na loja, deixa só eu te mostrar como é fácil chegar aqui e te passar umas informações importantes De Campo Grande a Ponta Porã são 313 quilômetros, cerca de 3 horas e meia de viagem via MS-162 e MS-164 Passando pelas cidades de Cidrolândia, Maracaju e Vista Alegre Não tem pedágios no caminho e o trajeto é todo asfaltado Até aqui eu te passei os pontos positivos, mas eu também preciso te alertar sobre o lado negativo Como eu falei, é fronteira seca, basta atravessar a rua, mas como toda região de fronteira exige alguns cuidados O trânsito é bem complicado, o pessoal não respeita muito as regras por aqui Andam em motos sem placa, sem capacete, com mais de duas pessoas e não costumam usar muito a seta É mais na base da buzina e do grito mesmo Então atenção redobrada, não queira se envolver em nenhum acidente em solo paraguaio porque é uma dor de cabeça Outra dica é não ficar saindo à noite na cidade Existem muitos cassinos, restaurantes e bares na região Mas Pedro Ruan Cabaleiro é conhecida por aqui como Terra Sem Lei E a má fama não é relacionada a roubos e arrastões não Nunca tivemos problemas com isso aqui Nunca me senti insegura andando por lá, nunca fui roubada Mas o grande problema aqui são as execuções Sim, disputas de território entre traficantes de drogas Mas os crimes são geralmente encomendados, já tem nome e sobrenome São certeiros Pode até parecer estranho falar com essa naturalidade sobre isso Mas a ordem por aqui é de não mexer com os turistas Porque são eles que movimentam a economia da cidade Os turistas aqui são muito bem-vindos e bem-tratados Ninguém mexe nos carros, não tem aquelas milhares de abordagens chatas no meio da rua Feita por ambulantes Dificilmente você será roubado ou verá um tiroteio na rua Mas tome cuidado, evite ficar dando bobeira nas ruas da cidade Vá apenas das lojas para o seu hotel Espero não ter assustado vocês, mas é algo que eu não posso ignorar e preciso avisar Mas vamos voltar lá para as compras agora O marido já está aqui me aprestando, né gente, que é de praxe Vamos logo lá, Fer? Olha só, e hoje está cheio, fila e mais fila E a gente entra aqui e fica assim perdido, ó Porque são corredores, mas corredores Ó, Vitória Secret lá no fundo Vamos correr atrás do drone Para os apaixonados por pescaria, ó Gente, para vocês terem uma noção do tamanho deste lugar aqui Que são corredores e mais corredores Quando a gente vem aqui para Ponta Porã A gente passa um dia inteirinho andando aqui dentro do Shopping China E a gente, mesmo assim, ainda não consegue ver tudo Não dá para ver todas as prateleiras Tudo que tem aqui neste lugar Geralmente a gente vem, passa o dia aqui na cidade, dorme A gente gosta muito do Erval Hotel Então fica aí a indicação Ó, estamos chegando aqui na parte dos eletrônicos Só que o lugar assim é imenso, é imenso Vocês não têm noção, são corredores, mais corredores É muito, muito grande Tem praça de alimentação Tem de tudo A cota por pessoa para compras no Paraguai é de 500 dólares por mês Compras acima desse valor devem ser registradas Não é necessário levar dólares para lá Você não precisa ir em casa de câmbio trocar Eles aceitam dólar, real e a moeda local, o Guarani E fazem a conversão automaticamente no caixa na hora da compra Chegamos aqui na seção onde estão as belezinhas que a gente veio procurar Claro que o dólar ainda não está aquele espetáculo por aqui Mas mesmo assim já dá uma boa diferença em relação ao Brasil Esse é o kit, ó, que vem com mais baterias Vem com hélices reservas também É produto original, tem três meses de garantia Aqui que eu comprei minha GoPro também, pessoal Aqui tem todos os acessórios para elas, ó Lentes da Canon aqui, câmeras, cartão de memória Aqui vocês encontram de tudo Essa é qual? A dois? Olhem a adega deste lugar Tchau 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 vinhos bom muito então eu vou até desligar aqui gente a filmagem vou ali também cheirinho tá bom em gente você vem fazer compra passear ainda tomou um vinho português tudo correndo e ainda vou atrás do meu meus cafés aqui tem uns cafés importados maravilhosos eu vou mostrar pra vocês gente me perdi do meu marido como vai achar a criatura num lugar imenso desse e ele está sem celular viu tô filmando aqui com o celular dele o meu tá no bolso eu não sei onde a criatura se meteu aqui é o problema em sessão de chocolates e 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 eu não volto mais sem marido gente o cappuccino dessa marca cruiser cruiser não sei meu alemão também devagar é maravilhoso esse aqui ó de flocos eu já comprei o tradicional já comprei deixa eu ver quanto ele tá 7 dólares mas são muito bons itens para casa que gente é uma perdição tem cada louça linda que vontade de ser rica que vontade de ser rica esse produtinho aqui mulherada para quem não conhece é a oitava maravilha do mundo onde eu moro ele custa pouco mais de 100 reais aqui ele tá 9 dólares e 90 centavos olha tem vários tipos aqui ele faz milagre no cabelo se ficou com alguma dúvida deixe sua pergunta nos comentários se inscreve no canal e curte o vídeo para o youtube entender que vocês gostaram do nosso conteúdo e assim indicar ele para mais pessoas continue aqui com a gente até o próximo vídeo e a próxima viagem tchau 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 tchau